O que é o Salgado? 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 O Salgado? O Salgado? O Salgado? O Salgado? O Salgado? Salgueiro, mas tem a ofensa que para nós mulheres um homem sexy é todo aquele que lá em casa lava a luz e muda a fralda o filho. Ele não é pessoal, é com certeza. Salgueiro, você tem filhos? Já fez isso? Já fez isso muita vez. Por isso é que ele veio a correr, ele sabia que era um homem sexy. E lá em casa já lavou muitas vezes a luz de deixar o Salgueiro oito dias sem jantar e sem almoço. Eu quero ver se ao nome dele ele não vai para a cozinha com o avental. Eu sempre quero ver se ele não aprende a cozinhar em cinco minutos. É remédio santo até porque à altura de o homem chegar a casa, calçar os chinelos e sentar no sofá e ler o jornal, já lá vai. O homem agora chega a casa, não dá um aperto de mão, mas dá um beijinho à esposa, põe o avental, põe o avental e vai imediatamente para a cozinha fazer o jantar. Por isso, e já que eu esta noite tive o privilégio, a sorte, aqui na aldeia da mata de encontrar o homem mais sexy da noite, tão charmoso. Eu queria pedir ao Salgueiro para abanar as ancas. Salgueiro abana bem. Abana as ancas, abana bem. Abana anca, abana bem. Dá ou não dá? Vocês acham que ele abana alguma coisa, pessoal? Olha aí, só a figura dele. Não é nada sexy, já viram isto? Assim, ó. Não, não dá nada. Tá melhor, tá melhor. Quando eu disser, eu quero, quero, eu quero, eu quero, eu quero um homem sexy ao meu lado. E depois é, Dudu, Dadá, já sei que ele está aqui. Olhos castanhos são leais. Então, eu queria que o pessoal, principalmente as senhoras de Itassa, esta... Ai, Agatinha, 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 Agatá, 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 Agatá. Homem, não me deus por uma base aqui, isto é só brincar, isto é, isto é só brincar, bem. Ah, uma salva de palmas aqui, pessoal. Ai, Salgueiro, que uma figa. Ó, Sra. Salgueiro, você é espetacularmente um homem bem disposto e divertido. Costuma ser assim muitas vezes, ou foi só hoje? Não, fiz. Salgueiro, com prova da sua gentileza, da sua valentia de ter pisado este palco, eu vou-lhe oferecer uma cassete... Ai, já quero... Às 5 horas no meu camarim, às 5 da manhã... Ai, 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 que eles estão a ouvir, não é nada. Eu vou oferecer, ó, Salgueiro, o homem mais sexy da aldeia da mata, o homem mais sexy da noite, uma cassete... Com um grande beijinho da ágata. E esta, mas só depois do espetáculo é que eu lhe ofereço a cassete, para poder pôr todos os dias a tocar e poder, durante a noite, sonhar comigo. Salgueiro, vai sonhar comigo! Ai, tá, mas vou comer, não é nada. Uma pareia, a filomena, um beijinho. Dois beijinhos. Palminhas para artistas, obrigada, Salgueiro. Obrigada.